Nós podemos afirmar que esta é um dos maiores problemas que nós podemos viver, que nós podemos muitas vezes nos deparar em muitas igrejas. Um povo que não vive aprisionado à vontade do seu Senhor. Nós somos cristãos, vivemos na igreja, mas na verdade não exercemos aquilo a que nós fomos chamados. Nós não vivemos o cristianismo, aquilo que nós aprendemos, aquilo a que nós somos exortados. O pastor sobe todo domingo no púlpito, nos ensina, nos ensina, nos ensina, entra, mas não desce para o nosso coração. Nós devemos viver aquilo que nós aprendemos.